Boa tarde a todos, eu me chamo Samanta Larença Martins, juíza da Terceira Câmara Criminal de Sapiranga. Estamos diante do processo número 1657 de 2021. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul promoveu em face de Boris Skalowski. O caso envolve uma violência doméstica de natureza grave praticada pelo réu em face de sua ex-companheira. Fato registrado na comarca de Sapiranga, onde Boris Skalowski foi denunciado como em curso nas sanções do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 10º do mesmo artigo, pelo 1º e 2º fato. E artigo 147, pelos 3º e 4º fato, nos termos da Lei nº 11.340, de 2006. Apesar da celeridade do processo penal, todos os direitos constitucionais do acusado foram plenamente respeitados. Temos aqui o senhor Boris Skalowski e seu advogado de defesa, Marina Miniski Pereira. E a acusação, o Ministério Público representado por Luna Amiento, hoje dia 8 de julho de 2021. Vamos começar a audiência confirmando a presença da testemunha. Por favor, o senhor Carlos Luiz Schuque está presente? Presente. A vítima, senhora Tiana Silva, está presente? Presente, excelência. O réu, Boris Skalowski, está presente? Presente. Pronto, todos estão presentes, podemos dar início à audiência. Irei confirmar os dados da vítima Tiana. Seu nome é Tiana Silva, CRG 58, 69, 59, 21, 445, nacionalidade brasileira, solteira, profissão, dona de casa. Nasceu em 15 de 4 de 1989, natural de Caçapapa do Sul, filha de Maranê Silva e Júlio Petriti, residência na Rua Colina, 214, bairro astral Sapiranga? Dados corretos, excelência. Bom, com a palavra, o Ministério Público para as suas perguntas. Senhora Tiana, tudo bem? Tudo bem, Namit, tudo possível. Como vocês se conheceram, senhora Tiana? Nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum, aniversariante, há mais ou menos dois anos atrás. E quanto tempo a senhora e o réu conviveram juntos? Depois da festa de aniversário do nosso amigo, começamos a conversar por telefone. Ele me parece ser uma pessoa encantada. Ficamos juntos por cerca de um ano. E a partir de quando o réu mostrou-se agressivo? Você recorda? Sim, estávamos juntos cerca de seis meses, quando tudo começou. As idas em festas, passeios no parque, até em festas de aniversários da família. Tudo era motivo de ciúmes para brigar. A senhora convivia com medo do senhor Boris? Sim, as brigas e agressões começaram cerca de seis meses juntos. A partir daí, eu não tive mais paz. Eram brigas constantes, ciúmes, até de eu ir à padaria comprar pão. Ameaças de que eu não podia deixá-lo. Até que depois de dez meses juntos, eu tive coragem e o deixei. No dia quatro de abril, por que ele discutiu com a senhora? Ele apareceu na minha casa do nada, estava bêbado e muito agressivo. Me empurrava e falava que eu não podia largar ele. Diz que se eu não era dele, não serei de mais ninguém. Eu pedi para ele se afastar, que não tínhamos mais nada. E ele começou a falar que eu tinha outro, me chamou de vagabunda e disse que ele não ia deixar assim. Então, a senhora vivia sobre ameaças constantes? Sim, eu nunca tive outro. Mas ele acha que porque eu não aceito mais estar com ele e apanhar dele, eu tenho que estar com outro. Seis meses para cá, ele se tornou agressivo e me ameaçou constantemente. Alegando que eu tinha outro. Que eu era puta por andar com roupas que ele achava curta e desde então vivo com medo. Já fui agredida antes das vezes denunciada, senhora Tiana. Quando ele te agrediu pela primeira vez? Sim, foi uma vez logo no início. Ele pediu desculpa e perdoei. Achei que tinha sido errada ao discutir com ele. E achei ser culpa minha ter levado um soco dele. Pois ele se ajoelhou, pediu perdão e disse que não era assim. Que amava e que eu tinha causado a agressão. E a senhora ainda está com hematomas? Sim, os hematomas estão bem aparentes aqui. Sim, sim. E por quanto tempo e por qual motivo aconteciam essas agressões? As agressões aconteceram por vários motivos. Ciúmes, alcoolismo, imaginações criadas por ele. Uma vez me agrediu porque o time dele perdeu. Dizem que eu era pé frio. Nessa ocasião, dizem que eu não crescia na vida. Pois tinha uma mulher inútil ao lado dele. Que só queria se exibir que nem uma vagabunda para os amigos dele. Então, a maior parte das agressões aconteciam por motivo torpe e fútil. Sem mais perguntas, excelência. Muito obrigada, senhora Tiana. Bom, agora com a palavra, o advogado de defesa para as suas perguntas. Boa tarde, senhora Tiana. Como era a relação do réu com a sua família? Eu não tinha uma convivência muito sadia com a família. Por isso, ele tinha quase contato com eles. Mas quando tinha, agia sem esboçar seu lado agressivo. Na sua opinião, o que deixava ele com mais ciúmes ao ponto de ameaçar a senhora? Tu acha que tinha alguma relação? O medo de ser traído e a falta de confiança. Tudo isso gerava imaginações falsas na cabeça dele. E por que o réu estava se tornando cada vez mais agressivo? Por que ele não te afastou dele, se ele era tão agressivo como a senhora? Como referi anteriormente, eu não tinha proximidade da minha família. E o meu pai era muito rígido e tinha também traços de agressividade. Não havia para quem recorrer. Por isso, aguentei por tanto tempo. Era difícil para ele falar com pessoas de fora, com ciúmes e agressividade dele. Então, tu acha que nunca provocou ele? Tu acha que alguma vez chegou a provocar? Não. Eu sequer conversava com outras pessoas, por medo do ciúme excessivo dele. Se de fato você cita, então, que ele agrediu. Tu acha que alguma vez alguém já presenciou para que possa testemunhar? Alguém já viu ele? Os vizinhos já presenciaram algumas brigas e empurrões. Até que um dia um vizinho chamou a polícia por causa da nossa excursão. Nesse dia, quando passaram com a viatura para ver a situação, eu já havia sido agredida e ele já havia ido embora. E no dia em questão em que a senhora foi agredida, tu se encontrava sozinha? Não haveria ninguém nessa outra localidade sem que fosse o vizinho? Sim, em todas as vezes que registrei, no dia 4, ele me acordou e a vizinhança viu, pois era cedo da manhã. Eu estava sozinha e acredito que a situação me deixou mais em defesa. Obrigado, sem mais perguntas, silêncio. Então, a testemunha de acusação, Carlos Luiz Schuch. Bom, eu irei confirmar os dados da testemunha de acusação. Seu nome é Carlos Luiz Schuch, sua RG 906875-1467, nacionalidade brasileiro, solteiro e profissão, policial militar da Brigada de Sapiranga. Nasceu em 25 de 4 de 1985, natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, filho de Maria Dias e João Dias. Residência na Rua Jader Moreci Teixeira, 433, bairro Floresta. Confirmo, excelência. Senhor Carlos, o senhor é amigo ou inimigo do réu, tem interesse na causa? Não sou amigo nem inimigo do réu e não tenho interesse na causa, excelência. Então, neste momento, eu estarei tomando o compromisso do senhor de dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado, sobre a pena de incorrer num crime de falso testemunho, ok? Eu juro não faltar com a verdade, excelência. Bom, com a palavra, o Ministério Público para as suas perguntas. Senhor Carlos, relata o que aconteceu no dia, de fato. Bom, a vítima, Tiana, ela procurou a polícia militar da comarca de Sapiranga, no dia 5 de maio de 2021, onde ela nos contou os relatos que abarcam a sua denúncia, onde se desenvolve esse relato a partir de quatro fatos, na verdade, e eu vou explanando eles, então, um a um. O primeiro fato, ele ocorre no dia 4 de abril de 2021, por volta das 7h40 da manhã, na rua Carlos de Macedo, número 137, na comarca de Sapiranga, onde o denunciado, o Boris, ele acaba ofendendo a integridade corporal da Tiana, a sua ex-companheira, e, por consequente, ele acaba, então, causando lesões graves na vítima. Na ocasião, em tela, e durante uma discussão com a sua ex-companheira, o denunciado, ele acaba tirando a Tiana contra um só, que faz com que ela caia no chão e machuque sua cabeça. Cabe dizer também que ocorreram lesões graves durante esse ato, e elas estão todas descritas no autodesame de corpo de delito. O segundo fato, ele ocorre nas mesmas circunstâncias de tempo e local, que eu descrevi anteriormente, e foi logo após o primeiro fato, onde o Boris, durante a discussão com a sua ex-companheira, dessa vez por motivo de ciúme, ele acaba pegando, então, a vítima pelos cabelos e desferindo socos na sua cabeça. O ato contínuo, enquanto a vítima ainda tentava se levantar, ele arrasta de joelhos pelo chão, o que acarreta em lesões graves, que também estão descritas no autodesame de corpo de delito. As lesões que foram praticadas pelo denunciado contra o seu ex-companheira, acabaram, na verdade, resultando em perigo de vida, eis que poderiam resultar em hematoma intracraniano e até mesmo óbito. Seguindo, então, o terceiro fato que abarca a denúncia, ele também se desenrola sobre as mesmas circunstâncias de tempo e local, e também ocorre após o segundo fato que eu acabei de narrar. No terceiro fato, o Boris, então, com vontade livre e consciente, ele acaba ameaçando a Tiana, prometendo-lhe causar mal e injusto, e grave, na medida em que, séria e idoneamente, com o intuito de incutir medo e intimidar, ele externa, então, a vontade de matá-la. Na ocasião, em tela, logo depois dos primeiros e segundos fatos, o denunciado, na posse de uma arma branca, que é uma faca, ele afirma, então, para a vítima que iria matá-la. E o quarto fato, por fim, este em um horário não suficientemente esclarecido, mas ao... ...as horas do dia de abril de 2021 e 18 horas do dia de abril, também não informado nos autos, o Boris, com vontade livre e consciente, ameaça, prometendo-lhe causar mal, injusto e grave na medida em que o intuito de incutir medo e intimidar, e externou a vontade de tá-la. Na mesma oportunidade, o denunciado liga para o telefone da vítima, proferindo ameaças contra ela, afirmando que para ela era para ela tirar a queixa, senão ela sabe o que iria acontecer com ela, e salientando ainda que não a conversa e que não estava brincando. Diante da Sena em Tela, então, a Tiana encorajou-se e procurou a delega tomada. ...estando, então, todos os fatos, e abrindo a denúncia, que estamos a prosseguir. Muito obrigada. Não tenho as perguntas. Com a palavra, o advogado de defesa para as suas perguntas. A vítima chegou a arrolar alguma testemunha durante o boletim de ocorrência? Chegou a estar, por exemplo... Negativo, doutor. Nenhuma testemunha foi arrolada durante a lavratura, então, no boletim de ocorrência. ... Na estação em que ela... ... ... ... ... Quando ela foi, então, realizar o seu boletim de ocorrência, ela estava sendo acompanhada por sua genitora, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da comarca aqui de Sapirânia. Só um minuto, o senhor Marinho... O senhor, por gentileza, pode repetir a última pergunta, que falhou aqui, eu não consegui ouvir? Com certeza, excelência. Alguém estava acompanhando a vítima na Delegacia no dia... Positivo, doutor. A vítima foi acompanhada pela sua genitora na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da comarca de Sapirânia. Após a denúncia, vocês foram até a vizinhança, então, recolher o depoimento dos vizinhos, já que havia, né, foi lavrado o boletim de ocorrência? Positivo, doutor. Então, realizada a denúncia, né, iniciou-se os trâmites de estilo, que abarcam, né, entre outras providências, o recolhimento dos depoimentos dos vizinhos, tá? Abreame, que encontrou o réu no dia 4, no local do crime ou foi próximo do local? E quando se efetuou, então, né, esse encontro, se pegou algum... A Brigada Militar... Durante o mapa, ela acabou por localizar o réu, nada, em um bar da região do Bar do Araújo, que tem sede na Avenida das Hortentes, tá? E nesse mesmo sentido, então, cumpre a gente grifar que este bar é próximo ao local do crime, que, disse, é a residência do réu. No dia do flato, tinha algum homem ou mulher com a vítima na hora que a viatura chegou na chamada, né, na casa, então? Negativo, doutor. Inclusive, isso chamou a atenção da guarnição, que chegou ao local do suposto delito, né, onde a vítima já estava aos prantos, já do lado de fora da residência, e ninguém a estava acompanhando, tá? Muito obrigado, sem mais perguntas. Não entendi, senhor Marina. Muito obrigado, sem mais perguntas, vocês. Bom, agradeço o testemunho do senhor Carlos, no por hora está dispensado, mas peço que permaneça na audiência para eventuais novas perguntas. Vamos passar para o interrogatório do acusado. Inicialmente, eu vou ler a denúncia para que possa ter total conhecimento do seu inteiro teor. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da promotora de justiça, que é a presente, subscreve no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal de 88, com o Fulcro Policial registrado número 1657 de 2021, vem a digna presença de vossa excelência oferecer denúncia em face de Boris Kalowski pelas seguintes motivações fáticas e jurídicas que passo a expor. Narra a peça informativa anexa que a vítima, Tiana Silva, procurou a Polícia Militar de Sapiranga no dia 5 de maio de 2021, contando-nos os relatos sobre a sua denúncia, onde se desenvolve a partir de quatro fatos, que são esses. Primeiro fato, no dia 4 do 4 de 2021, por volta das 7 horas e 40 minutos da manhã, na rua Carlos de Macedo, número 137, Sapiranga, onde, nessa cidade, o denunciado Boris Skalowski ofendeu a integridade corporal da vítima, Tiana Silva, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões graves na vítima. E, na ocasião, durante uma discussão com sua ex-companheira, o denunciado atirou Tiana Silva contra um sofá, fazendo-a cair no chão e machucar a cabeça, causando-lhe lesões graves descritas no alto do exame do corpo de delito. O segundo fato ocorre nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima de escritos. Logo após o primeiro fato, o denunciado Boris Skalowski, durante uma discussão com a sua ex-companheira por motivo de ciúmes, pegou a vítima pelos cabelos e desferiu os socos na cabeça dela. Ato contínuo, enquanto a vítima tentava se levantar. O denunciado arrastou-o de joelhos pelo chão, causando-lhe lesões graves descritas no alto do exame do corpo de delito. As razões praticadas pelo denunciado contra sua ex-companheira resultaram em perigo de vida, eis que podem resultar em hematoma intrafreniano e óbito. O terceiro fato ocorre nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima de escritos. Logo após o segundo fato, o denunciado Boris Skalowski, com vontade livre e consciente, ameaçou a sua ex-companheira, Tiana Silva, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, na medida em que, séria e idoneamente, com o intuito de incutir medo e intimidar, externou a vontade de matá-lo. Na ocasião, logo depois do primeiro e segundo fato, o denunciado, na posse de uma faca, afirmou para a vítima que iria matá-lo. Quarto fato, em horário não suficientemente escurecido, mas entre as 10 horas da manhã do dia 11 de abril de 2021 e as 18 horas do dia 21 de abril de 2021, e local não informado nos autos, o denunciado, Boris Scalox, com vontade livre e consciente, ameaçou a sua ex-companheira, Tiana Silva, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, na medida em que, séria e idoneamente, com o intuito de incutir medo e intimidar, ele externou a vontade de matá-la. Na oportunidade, o denunciado ligou para o telefone da vítima, proferindo ameaças contra a mesma e afirmando que era para ela abre aspas, tirar a queixa, senão ela sabe o que iria acontecer, fecha aspas, salientando ainda que não há conversa e que não estava brincando. Diante disto, Tiana encorajou-se e procurou a delegacia de polícia de Sapiranga, relatando todos os fatos narrados acima e a bem da denúncia que aqui estamos a prosseguir. A materialidade se encontra devidamente comprovada, considerando o alto desame do corpo de delito pelo boletim de ocorrência e pela prova testemunhal, que analisados em conjunto, oferecem suporte para poder concluir a sua ocorrência. Bom, eu devo advertir ao senhor que a Constituição garante o direito de permanecer em silêncio. O senhor não é obrigado a responder as perguntas e mesmo seu silêncio não seja tomado em seu prejuízo. É um direito que o senhor tem. Eu informo e advirto ao senhor também que apesar do seu direito de silêncio, o interrogatório, além de ser prova nos autos, ele também é uma oportunidade para que o senhor possa estar exercendo a sua defesa pessoal e apresentar as suas versões dos fatos, ok? Irei confirmar os dados do senhor. Seu nome é Boris Skalowski, sua RG 7066-9215-42, nacionalidade brasileiro, solteiro, profissão farmacêutico, nasceu em 30 de 12 de 1995, natural de Campo Bom, Rio Grande do Sul, filho de Indra Maria Gusmão e Richard Skalowski, residência na rua Galter Neto, número 289, bairro Alto Paulista. Não escutei, senhor. Correto, confio. Bom, senhor Boris, o senhor já foi processado alguma vez? Se sim, qual foi o delito? Sim, senhor, foi sentenciado por furto e homicídio simples. Furto e homicídio simples, é isso? Isso. Ok, agora eu dou a palavra para o Ministério Público iniciar o seu interrogatório. Por que o senhor foi procurar a senhora Tiana no dia 4 de abril? Eu procuro a Tiana pois queria me reconciliar. Eu... Daí nesse dia ela disse que estaria em mim e eu disse que sabia que ela estava com o outro. Mas... Ela disse que eu não sabia que eu não era que eu fiquei irritado com aquilo, mas sigo amando ela. Senhor Boris, eu não consegui escutar a sua resposta. Senhor, por favor, pode repetir. Eu acho que a sua internet está bem irritável, mas pode repetir, por favor, a resposta. Excelência. Eu fui procurar a Tiana pois queria me reconciliar. Eu amo essa mulher. Cheguei lá e comecei a conversar com ela. Mas ela não queria me ouvir e disse que não me queria mais. O tempo eu já duvido que ela possa estar com o outro. Daí nesse dia ela disse que estaria melhor sem mim e eu disse que sabia que ela já estava com o outro. ela em seguida me empurrou e disse que eu não sabia de nada. Em seguida disse que ia me mostrar que eu não era homem de verdade. E eu fiquei irritado com aquilo, mas sigo amando ela. Senhor Boris, o senhor costuma ameaçar pessoas com facas ou utiliza outro tipo de arma? Sim. Protesto, excelente. Está tudo indo e induzir a minha testemunha. Protesto, aceito, por favor, retirar dos autos. Prossiga. Eu vou mudar então a forma de perguntar. O senhor tenta tirar a vida de mulheres com facas ou outro tipo de arma? Em silêncio, protesto. Ela está tentando me induzir o réu. Protesto, negado, respondo réu, se quiser. Não tento tirar a vida de mulheres. Eu amo essa mulher, eu nunca bati em mulheres. se querem me acusar, podem me acusar, mas não tem nenhuma prova que eu matei alguém com alguma arma e nem de que eu tenha alguma arma. Isso aqui nada mais é que um circo e vocês estão jogando verde para colher maduro. Criminoso são vocês que eu mentir sobre mim. senhor Boris pode repetir a sua resposta e não conseguir escutar. Minha excelência, não tento tirar a vida de mulher nenhuma e amo essa mulher. Eu nunca bati em mulheres que querem me acusar mas não tem nenhuma prova de que eu matei alguém com alguma arma e nem que eu tenha alguma arma. Isso aqui nada mais é que um circo e vocês estão jogando verde para colher maduro. Criminoso são vocês ao mentir sobre a minha pessoa. Senhor Boris por favor se acalme se o senhor insistir nessas alegações em júris para com o tribunal eu terei enquadrar no artigo 321 do código penal por desacato da autoridade. Ministério Público por favor prossiga. Entre as 10 horas do dia 11 de abril de 2021 e as 18 horas do dia 21 de abril de 2021 o senhor pode me explicar o que significa conforme as suas ameaças ao telefone para a senhora Tiana abre aspas tirar a queixa senão ela sabe o que ia acontecer com ela fecha aspas o que iria acontecer com ela senhor Boris essa mulher está fazendo eu ficar com fama de corno no bairro eu não podia deixar ela sair falando de mim e me difamando só falei para ela parar nunca tocaria nela e conforme narrado conforme o segundo fato pegou a vítima pelos cabelos e desferiu socos na cabeça dela ato contínuo enquanto a vítima tentava se levantar o denunciado arrastou-a de joelhos pelo chão causando-lhe lesões graves por qual razão o que leva um ser humano que diz amar agir com tanta agressividade ela gritou comigo fiquei irritado falou que eu não era homem eu assumo perdi a cabeça e empurrei mas ela estava a me trair queria que eu fizesse o que ela precisava me respeitar ela é minha obrigada não tenho mais perguntas com a palavra advogado de defesa para essas perguntas a vítima por algum momento chegou a provocá-la ou o senhor Bari sim eu sou apaixonado para essa mulher ela não me respeita se estiver igual uma quenga fica se oferecendo para meus amigos falando que ela faz o que quiser que eu não mando nela e ela é minha tem que sim fazer o que eu quero no momento que aconteceu os farsos havia alguém no momento em que vocês discutiam em momento algum discutir poderei talvez ter me excedido no tom mas eu sempre cuidei dela tenho diversos amigos para confirmar o quanto a amo a vítima ela já chegou ao ponto de agredi-lo ou alguma vez chegou a ameaçá-lo já sim ela disse que ela também tinha amigos que se ela quisesse ia mandar eles me dar o pau neste dia disse que não tinha medo deles e que estava na hora dela me respeitando interessante e você pode narrar exatamente o que aconteceu no dia 4 de abril como citado sim bebi um pouco a mais estava levemente alterada após sair do bar eu fui em nossa casa e pedi para ela voltar para mim disse que a amava e ela abriu a porta e saiu de roupão me disse para mim cair fora em outra sarjeta que ela não queria um bêbado escroto ali que ela merecia coisa melhor e que não me queria mais vi que ela estava com um roupão que ela não tinha daí entrei no pátio para falar com ela e ela disse que era para mim me arrancar dali quando cheguei perto eu vi que ela não estava fedendo a perfume masculino queria entrar na casa e ela me empurrou daí eu empurrei ela e falou que não tinha ninguém então eu empurrei em seguida segurei pelo braço e perguntei se tinha virado vagabunda nisso o vizinho abriu a janela e ela cuspiu em mim e se jogou no chão em seguida fui embora tem mais perguntas em silêncio passo a palavra para o ministério público para razões finais peço a juíza aqui com base nos artigos que surge o ministério público quanto a condenação do réu sustentando que a denúncia referente ao primeiro e segundo fato foi pelo crime de lesão corporal grave conforme o artigo 129 parágrafo 1º inciso 2 do código penal enquanto que a condenação foi de lesão corporal leve artigo 129 parágrafo 9º do mesmo diploma legal antes de elementos de prova coligidos merece ser reconhecida a lesão corporal grave praticada contra a vítima Tiana Silva resultando em perigo de vida para a mesma ora um apelado agrediu a vítima em região vital sendo a ex-companheira arrastada pelos cabelos mediante socos na cabeça desta forma verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para a condenação do réu referente aos fatos primeiro e segundo da denúncia pelo delito previsto no inciso 2º do primeiro parágrafo do artigo 129 do código penal lesão corporal de natureza grave pelo fato de tê-la ameaçada de morte enquadrado no artigo 147 que ameaçará alguém por palavra escrita ou gesto por qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injúvio grave pena detecção um a seis meses ou multa passo a palavra para o advogado de defesa para as suas razões finais excelência eu peço a absolvação do réu com base no princípio do indub pro réu segundo defende o artigo 386 inciso 7º do código de processo penal combinado com o artigo 155 do código de processo penal haja vista que a denúncia encontra sendo parada somente no exame de corpo de delito prova na qual aponta sim a existência da matéria do crime porém não aponta de forma significativa o réu como autor das agressões ademais disso não houve testemunhas que presenciaram supostamente as agressões pois a testemunha rolada pela acusação não presenciou os fatos criminosos alegados e nada revelou o fato relevante que possa então incriminar o acusado e por fim não sendo suficiente o conjunto provatório então do Ministério Público que invasa o pedido de condenação do réu e portanto do meu cliente bom o tribunal está em recesso por 15 minutos após voltem para a minha decisão todos de volta todos presentes sim sim bom eu passo a minha decisão conforme consta no alto do exame de corpo de delito que ressalta o médico e o médico doutor Almeri Duarte resultou em perigo de vida podendo formar hematoma está dando algum eco pessoal alguém está com o microfone aqui? eu estou bom conforme consta conforme ressalta o médico e perito doutor Almeri Duarte resultou em perigo de vida podendo formar-se hematoma intracraniano e óbito com as lesões na região frontal direita região do temporomandibular direito também quando ocorrem traumatismos cranianos dependendo da intensidade do choque podem ocorrer rompimentos de vasos ele disse também que nos casos mais intensos o rompimento de vasos pode levar a hematomas subdurais que comprimem a substância cinzenta e podem levar a óbito por efeito de massa salientou ele também que o perigo de vida foi constatado porque foram afetadas áreas importantes próximas às mendíngias bom como o conceitário lógico da ação penal havendo a condenação pelo crime imputado passa a dosimetria da pena na forma do artigo sessenta e oito do código penal quanto aos antecedentes conforme cópias anexas o réu foi condenado com trânsito julgado em 2008 ao delito previsto no artigo cento e cinquenta e cinco do código penal bem como trânsito julgado em 2010 no delito previsto no artigo cento e vinte e um do código penal o comportamento da vítima não foi motivo justificável para a autoria do delito enquadra tais ações nos seguintes artigos do código penal artigo sessenta e um são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime inciso segundo ter o agente cometido o crime alínea a por motivo fútil ou torpe com ascendente descendente irmão ou cônjuge f com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica l em estado de embriaguez pré ordenada neste contexto e considerando o exame operado das circunstâncias judiciais atento aos vetores do artigo 59 do código penal e a disposto no artigo 17 da lei 11.340 de 2006 considero o peso de cada circunstância judicial em dois meses assim quanto ao fato um eu fixo a pena base em cinco meses de detenção na hipótese presente a majorante do artigo 129 parágrafo 10 pois o réu cometeu presente crime gerando perigo à vítima diante do que aumenta a pena em um terço fixando a pena definitiva em seis meses e vinte dias de detenção quanto ao fato dois da mesma forma fixo a pena base em cinco meses de detenção presente a majorante do artigo 129 parágrafo 10 pois o réu cometeu presente crime gerando perigo à vida da vítima diante de que aumenta a pena em um terço fixando a pena definitiva em seis meses e vinte dias de detenção quanto ao fato três lembrando que a pena combinada ao direito de ameaça é de um a seis meses de detenção eu fixo a pena base em um mês e nove dias de detenção está presente aqui a agravante do artigo 61 inciso segundo a linha F pois o crime foi cometido com violência doméstica contra a ex-mulher e por fim não havendo causa de aumento e diminuição da pena eu fixo a pena definitiva deste fato em um mês e quatorze dias de detenção no tocante ao fato quatro eu fixo a pena base em um mês e nove dias de detenção está presente a agravante do artigo 61 inciso segundo a linha F e por último ante o reconhecimento do concurso de crimes na forma do artigo 69 do código penal efetua o somatório das penas resultando a pena definitivamente fixada ante a ausência de outras causas modificadoras em um ano quatro meses e oito dias de detenção passa agora a fixação da pena é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito porque o delito foi cometido com violência à pessoa diante do exposto eu voto no sentido de dar provimento à apelação do ministério público para condenar o réu como em curso nas sanções do artigo 129 parágrafo primeiro inciso primeiro do código penal referente aos fatos um e dois redimensionar a pena observado o somatório das penas dos fatos um, dois, três e quatro e fixando então para dois anos dez meses e vinte e três dias de reclusão o regime de cumprimento da pena será o fechado até virem conclusos de mais provas solicitadas então agora eu solicito ao policial para que venha e faça as devidas providências contra o réu condenado nessa audiência de instrução até virem de mais provas conclusas hoje é dia oito de julho de dois mil e vinte e um e assim se encerra a audiência muito obrigada pela presença de todos e aí oito de